Você sente as pernas e os pés constantemente frios, inchados ou com aquela sensação de formigamento? Esses podem ser sinais de má circulação. E se eu te disser que existe uma vitamina essencial que pode melhorar o fluxo sanguíneo e aliviar esses sintomas? Olá, eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje vou falar sobre uma vitamina fundamental para a saúde vascular, a vitamina B12. Mas você sabia que muitas pessoas acham que estão consumindo B12 o suficiente quando na verdade estão cometendo um erro grave? Já já eu explico como evitar esse problema. Vou explicar porque ela é tão importante e como incluí-la na sua rotina para combater a má circulação. Fique comigo até o final, porque essas dicas podem transformar sua qualidade de vida. Antes de tudo, vamos entender o que é a má circulação nas pernas e pés. Ela ocorre quando o sangue não chega adequadamente nas extremidades do corpo, o que pode ser causado por vários fatores, envelhecimento, sedentarismo, tabagismo, obesidade e até doenças como diabetes e pressão alta. Quando isso acontece, os tecidos não recebem oxigênio e nutrientes suficientes, gerando dormência, inchaço, câimbras e varizes. Agora, entre todas as vitaminas que ajudam a manter o sistema circulatório saudável, uma se destaca, a vitamina B12, porque ela é essencial para a formação dos glóbulos vermelhos e para a saúde do sistema nervoso, garantindo que o sangue transporte o oxigênio de maneira eficiente para todo o corpo. Se há deficiência da vitamina B12, o quadro pode evoluir para a anemia megaloblástica, que prejudica a circulação e pode causar cansaço excessivo, formigamento nas pernas e problemas cognitivos. E onde encontrar essa vitamina tão importante? A vitamina B12 está presente principalmente em alimentos de origem animal, como carnes vermelhas, peixes, salmão, atum, sardinha, ovos, laticínios como leite, queijo e iogurte, frutos do mar, como ostras, mariscos. Para quem segue dietas vegetarianas ou veganas, a suplementação de B12 pode ser necessária, já que esses alimentos de origem animal são as principais fontes de vitamina. Se for o seu caso, procure um profissional de saúde para avaliar a sua real necessidade. A vitamina B12 é essencial para diversas funções do corpo, mas pode se tornar perigosa quando consumida em excesso. Embora seja solúvel em água, o que normalmente facilita a eliminação pelo organismo, doses muito altas podem sim causar danos nos nervos, palpitação cardíaca e até problemas no fígado. O excesso de B12 pode desregular processos celulares, gerando um verdadeiro caos no organismo. Além da vitamina B12, existem outros micronutrientes que podem dar um impulso extra à circulação. A vitamina C, por exemplo, fortalece os vasos sanguíneos e ajuda a absorção do ferro, que é essencial para a oxigenação do corpo. Já a vitamina E atua como antioxidante e reduz a inflamação nos vasos. O ômega 3 é conhecido por diminuir a viscosidade do sangue, o que ajuda a evitar a formação de coágulos. E por fim, o magnésio auxilia na dilatação dos vasos, melhorando o fluxo sanguíneo para as extremidades. E como potencializar os benefícios desse nutriente no dia a dia? Algumas mudanças de hábito fazem toda a diferença. Pratique exercícios físicos regularmente, como caminhada, natação, alongamento, que vão ativar a circulação. Evite ficar muito tempo na mesma posição. Se você trabalha muito tempo sentado ou de pé, movimente-se a cada 40 minutos. Hidrate-se bem. A água é essencial para manter o sangue fluindo corretamente. Massageie pernas e pés. Isso ajuda a estimular o fluxo sanguíneo e a reduzir os inchaços. Considere o uso de meias de compressão. Em casos de insuficiência venosa, elas podem sim ser muito úteis. Agora que você entende a importância da vitamina B12 para a circulação, é a hora de agir. Confira se a sua alimentação supra essa necessidade e não hesite em buscar orientação médica ou nutricional para avaliar como anda o seu nível de vitaminas. Pequenas mudanças podem gerar resultados enormes na sua saúde vascular. Gostou dessas dicas? Então não pare por aqui. Eu separei um outro vídeo em que revela um erro muito comum que pode piorar a sua circulação. Clique agora e descubra como evitá-lo. A gente se vê lá.